Superior Tribunal de Justiça nega pedido da OAB para colocar presos do semiaberto em prisão domiciliar no Espírito Santo. No habeas corpus coletivo a Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo pedia para que fossem colocadas em prisão domiciliar todas as pessoas que estivessem em regime semiaberto se fossem do grupo de risco do novo coronavírus. A OAB alegou que a Secretaria de Justiça do Estado proibiu trabalho externo, visitas e saídas temporárias dos presos em regime semiaberto, o que na prática teria colocado todos eles em regime fechado. Um pedido semelhante já tinha sido feito no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que negou a liminar, mas ainda não julgou o mérito. A OAB então recorreu ao STJ. A relatora, a ministra Laurita Vaz, lembrou que o Tribunal de Origem, ao indeferir a medida liminar, esclareceu que a recomendação do CNJ para o período da pandemia não é para uma concessão de benefícios de forma automática, sendo necessária a análise caso a caso. Laurita Vaz também destacou que o mérito do habeas corpus anterior ainda vai ser analisado pelo Tribunal de Justiça do Estado e não há nenhuma anomalia a ser corrigida na decisão. E é a corte de origem que cabe a análise aprofundada da matéria.